Oi pra todo mundo que acompanha o canal. Hoje eu vou gravar uma receita bem rapidinho, tá friozinho aqui, eu tô com vontade de comer um doce. Então, vou fazer bem rapidinho pra vocês, não vou nem aparecer no vídeo pra ser bem rápido mesmo. Bom, eu vou utilizar a múltipla e é bem simplesinho de fazer, viu gente? Eu lavei uma xícara de arroz, que eu usei essa aqui, mas você usa a xícara que você tiver na sua casa pra medir. Então, vou colocar uma xícara de arroz na múltipla, não precisa ser necessariamente na múltipla, pode ser qualquer peça de micro-ondas que caiba pra fazer aí na sua casa, tá? Então, vou colocar aqui uma xícara de arroz. Aí, pra cada xícara de arroz, você coloca duas de água, tá? Então, vou colocar, como eu usei essa medida, então vou usar aqui, ó, duas de água. Uma. Opa. Duas. A múltipla, ela vem com o escorredor, mas hoje, no caso, como é só um arroz doce, nós não vamos usar o escorredor. Então, já vou descartar ele aqui. Poderia usar pra lavar o arroz, mas eu usei o outro que eu já tô acostumada. Bom, então eu vou levar no micro-ondas por... Eu vou pôr 16 minutos, mas pode ser 15 ou 20, depende do seu micro-ondas. Até você ver que cozinhou o arroz, tá bom? Eu vou levar aqui no meu micro-ondas e já volto. Pronto, gente. Meu arroz ficou pronto. Ele tá aqui, ó, prontinho. E ficou 15 minutos, tá? Agora, vou precisar de um leite condensado, da marca que vocês quiserem. Vou usar esse aqui, que é o que eu tenho aqui. Gente, isso aqui é muito rápido de fazer. Um segundinho, tá pronto. Vou colocar uma xícara de leite, porque assim... O arroz, ele puxa muito o líquido, né? E eu gosto dele bem cremoso. Então, vou acrescentar uma xícara de leite. Vou colocar um pouquinho de coco ralado. Eu guardo meu coco aqui. Mas isso aqui vai do gosto. Eu gosto com coco. Então, vou colocar um pouco. Daqui a pouco eu fecho. Aí, isso aqui é a gosto também. Cravo e canela. No meu caso, hoje eu não vou colocar cravo. E vou colocar um pouquinho só de canela. Mas é a gosto, tá? Depois eu vejo se eu preciso de mais. E aí, mexer. Mexe tudo. Gente, 20 minutos e o arroz doce tá pronto. É muito legal, né? E agora eu vou levar no micro-ondas por 3 minutos. Não pode ser mais que isso, tá? Como o arroz tá quente e a gente colocou leite e tudo mais. Então, se eu colocar mais que isso, vai ferver. E vai sujar seu micro-ondas. Então, é só 3 minutinhos. Tá? Vou levar no micro-ondas por 3 minutos e já volto. Prontinho, gente. Já apitou ali. E ó. Como ficou o nosso arroz doce. O meu tá com bastante... Deixa eu mostrar pra vocês. O meu tá com bastante caldo. Porque eu gosto com caldo. Mas quem gosta com menos caldo, tal. Pode colocar meia xícara de leite. Ou se não quiser caldo nenhum, coloca só o leite condensado. Porque é muito a gosto, tá? É mais uma maneira pra vocês fazerem rapidinho, temperar do gosto de vocês. E é isso. Já fica um docinho aí pra comer nos dias frios. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta o vídeo. Se inscreva no canal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!